Galera, vamos fazer evento sazonal aqui de primavera, demorou pra gente pegar esse Lexus aqui e completar aqui os 80%, né? Deixa eu ver aqui o que nós temos aqui, nenhum desses carros aqui me interessam, não acho interessante esses carros, vou segurar meus pontos aqui porque tá chegando o Natal aí, provavelmente a gente vai ter uma semana de Força de Atom no Natal e a gente vai ter carros aqui especiais, né? Vamos ver se vai aparecer alguma coisa interessante pra gente. Vamos fazer esse evento aqui, tá pedindo pra eu tirar uma foto de qualquer carro cult, deve ser os carrinhos pequenos, né? Vamos lá. Aqui gente, entrou na garagem, aperta o botão Y, desce aqui embaixo, vai tá aqui ó, carros cult. Aí você volta, vai aparecer todos os carros cult que você tem aí na sua garagem, beleza? Eu vou pegar esse primeiro aqui, esse pequenininho. Beleza, não tem nenhum local específico, pode tirar a foto em qualquer lugar mesmo, vou tirar a foto aqui, e pimba, pronto, só isso mesmo. Show de bola, deixa eu ver aqui, esse aqui é corrido online, tá? Pra ganhar, eu acho que é pra ganhar aquele carro antigão, gigantesco. Tem um evento de exibição aqui, exibição é tranquilo, né? Vamos fazer esse evento aqui, bora. Vamos lá, vamos lá. Nossa, esses eventos de cross, isso aqui é na pegada de cross, né? É complicado. Olha o roverzão aqui, pulando igual louco. Olha só. Bateu no quê? Esse motor desse carro aqui, é motor de que será? Ué, eu vou por onde aqui, meu Deus do céu? Será que vai dar tempo? Valeu aí, meu querido. Tamo junto. Bora, 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 gente. Esse rover aqui, ele tá muito lento. Minha caminhonete tá mais rápida. Parece que o bicho passou voando ali. Bora, 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 bora. Esse evento aqui, eu lembro da vez que os desenvolvedores, na época do lançamento do Horizon, estavam fazendo uma live, né? Desse evento aqui, o jogo travou, cara. Que vergonha. Ah, eu acho que eles fizeram de propósito pra dar, que gerar aquela, aquela polêmica na internet. Esse bicho aqui tá me atrapalhando. E aí, gente, vai anunciar mesmo o Horizon 5 ou 4? Eu acho que não vai rolar não, hein? Eu acho que esse Horizon 5 aí é o tal do Cyberpunk. Onde, disseram que o Cyberpunk tá com problema nos consoles? Ah, que novidade, hein? Que novidade, mano. Qual é o lançamento... Qual é o lançamento recente que não tá com problema? Mano, se eu ganhar desse bicho aqui, é cagada. Isso aqui foi... Deixou eu ganhar, gente. Ah, não. Isso aqui deixou eu ganhar. Concluímos aqui o evento. Esqueci de tirar a música. Espero que não dê problemas de direitos autorais aí, tá? Bora, jogo. Vai me dar um super sorteio logo. Beleza, gente. Concluímos o evento de exibição. Vamos fazer esse próximo evento aqui. Que é um evento de placa de perigo, né? A gente tem que saltar aqui. Eu não tô lembrando disso aqui, não. 225 metros. Vamos ver o que é isso aqui. Eu não tô lembrado. Vamos lá. Não capota, carro. Não, 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 não. 276. Deu, não deu? Nossa. Acho que qualquer carrinho aí diferente, né? Pra quem não tem esse carro aqui, eu acho que dá. Ah, deu certo. Deu certo. Aquele carro lá, o Rimac. Eu acho que nem precisa de um Rimac pra fazer aquilo ali. Vamos ver esse outro aqui, ó. Ah, é isso aqui, né? Ah, eu tenho que... É uma área de velocidade? É uma área de velocidade. Eu tenho que passar aqui com a média de 132 quilômetros. Eu vou pegar o Runge RS 200. Beleza. Pelo menos já saiu desse trem. É 130 e poucos. Que eu tenho que passar ali uma média de 130 quilômetros por hora. Ixi, tá baixando. Vai, vai. 133. Ai, ai. Ó, deixa eu ver se deu ou não. Ah, deu certo. Show de bola. Concluí os dois aqui. Esse aqui também é fácil. Esse aqui é um radar, né? 321, tranquilo com o Rimac, cara. Tranquilo. Vamos ver se dá aqui. Eu já consigo bater essa média aí de velocidade. Deu quanto aqui? Eu não vi. Acho que deu certo, hein? 336. Ah, deu certo. Deu certo. Deu certo. O Rimac é bom demais. Ah, tá. Tem a Lamborghini performante aqui pra galera, né? Show de bola. Vamos fazer esse evento aqui. Classe S1. Ah, finalmente. Na classe alta. Vamos entrar aqui no evento aqui da Lamborghini. S1. Eu acho que eu tenho uns carros, hein? Olha só. 3 eventos. 1 lá em cima. 2. 3. Tem que fazer os 3 eventos, tá, gente? Esses são os carros que eu tenho disponíveis aqui pra vocês fazer esse evento maravilhoso. Eu vou com a Lamborghini Huracan. Não. É, não. Hoje eu acordei cedo. Já mandou a calma. Ah? Ah, saiu o disco. Mandou uma Golias. Beleza. É... Hoje eu acordei bem cedo, cara. Eu peguei e já editei o vídeo que eu gravei na live ontem, entendeu? Aí, toda quinta-feira eu tento entrar à tarde na live. Abrir a live à tarde. Eu vou ir mais lento, cara. Eu tô arriscando demais aqui nessa corrida. Eu tento abrir a live à tarde. Pra eu fazer o evento sazonal à tarde. Nossa, o cara bateu ali. Aí, eu... Pra mim, tentar apostar no mês de dia. Mas eu acho muito difícil eu terminar essa... Tem eventos sazonais que dura mais de duas horas, ó. Tem evento sazonal aí que dura duas horas e pouco. Aí, eu vou tentar terminar o evento sazonal. Esses carros ficam entrando na frente, cara. É prabo, viu? Aí, eu já aposto no mês de dia, entendeu? Se meu computador fosse bom... Ainda bem que eu já comprei outro que tá chegando. Vai ser muito rápido pra editar vídeo. Porque eu já tenho... Eu já tenho a manha pra editar um vídeo rapidão, né? O meu vídeo, né? Eu edito o vídeo rapidão. Corto ele todinho. Já boto os bagulhos e efeito. Rapidão. Só que como o meu computador atual que eu tô usando agora, ele é lento. Por exemplo, se eu corto a parte do vídeo. Aí, eu corto o vídeo e encaixo no outro pedaço. E vou cortando. De repente, ele fica... Aparece só o áudio e o vídeo fica travado. Aí, não dá pra eu saber se tem que cortar aquela parte ou não. Aí, eu tenho que pausar o vídeo. Esperar dois minutos pro processador carregar. Aí, pra ele rodar o vídeo certinho. Porque senão, ele trava o vídeo e só fica o áudio. Concluímos aqui o evento. Primeiro, pra gente ganhar performante. Três em estrela. Boa, boa. Tá aí. Pera aí. Parece que já completamos aqui 50% já. Deixa eu ver. Ah, não. Deve ser o... Sério? Nossa, já... Tá easy, hein? Tá easy o negócio aqui. É... Beleza. Já concluímos... Já concluímos aqui 50% do evento, gente. Ah, vamos pegar essa Ferrari TDF aqui, né? Um carro muito bonito, porém fraco. Classear o evento. Vamos entrar no evento aqui. Ó, tem a Maserati ali, hein? Ah, a primavera. Três eventos. Ação de vida nova e novos começos. Ah, campeonatos novos, é claro. Tenho disponível só essa tunagem aqui, dessa Gran Turismo 2010 Maserati, tá? Será que os desenvolvedores do Horizon são tão inocentes pra achar que a gente não ia descobrir aquele carro lá do... Esse carro aqui é bonito, né, cara? Nossa, esse carro aqui... Será que eles não iam achar que a gente não ia descobrir o carro do Cyberpunk lá, não? Pensa num carro que, tipo assim, ele não anda, ele flutua esse carro aqui, mano. É uma verdadeira carreta. Vou compartilhar a tunagem. Vou aumentar um pouco a aceleração dele e vou compartilhar a Tune pra galera. Peraí que agora eu respondo aí. Agora... Ô, valeu! Agora eu leio. Agora eu leio. Obrigado, obrigado. Eu acho que é gringa esse nome aí. Oi! Oi, Knight! Beleza? Fala, meu querido. Ai, ai, Cyberpunk O Muka foi o primeiro a apostar No Brasil O Muka foi o primeiro a apostar O carro do Cyberpunk Do Brasil Eu sabia Porque os meninos eles ficam meio que Eu acho que é correria, né? Talvez os cara tem tanta correria Que os cara nem tá por dentro Do que tá rolando, né? Ou não, né? Porque o R12 Games já sabia Oi Agora eu respondo aí, tá, Bob? Oi, o Cyberpunk tá todo zoado Nos consoles, hein? Nossa, eu vi um monte de canal Reclamando O cara que comprou Pra Playstation 5 Eu vi o Blog Halé reclamando Do Xbox Diz que tava com Muito pouco FPS É uma pena, né? Isso aí é a desenvolvedora Dá pra ver que o jogo Não está pronto ainda, né? Nossa, oito anos Pra fazer o game Tá muito em alta, né? Tá muito em alta, né, cara? É um game em alta mesmo Já tá na última volta Já tá na última volta Pelo menos um Classe A Anda um pouco mais rápido Bora, bora Show de bola Nossa, que carrinho bom, cara Show de bola Terminamos aqui o evento Beleza Concluído aqui Pera aí só um minuto Três em estrelas Ah, esse carro é Olha só A Ferrarona TDF Beleza Olha só, gente Tem o número um aqui Eu acho que é a lista Do festival inteiro, né? É Bônus da série Ó, ganhei o Jeep Top Top Deixa eu ver o que que falta aqui Ah, agora a Mercedona Hum Classe B Ó Vamos lá Deixa eu entrar no evento aqui Rapaz Esses caras dessa live É barulhinho demais Ó Tem esse carro aqui, gente Ó, o Ford 1987 Vou deixar a tonagem Compartilhada aí, tá? RS 500 ali, ó 1987 Ford Vamos lá, gente A tonagem aí do carro Tá compartilhada pra vocês Que véia, rapaz Eu achei engraçado No Facebook Um cara, velho Dava pra ver que o cara Era talarico, né? E o cara tirou o print O cara Não é um cara, velho, não Acho que o cara deve ter Uns 20 anos de idade Eu conheço os talaricos Assim, viu? O cara comentou na foto De uma idosa, cara A idosa postou uma foto lá Perto de flores Tal, não sei o quê Aí o cara comentou lá Nossa, que linda É... É aposentada? Nossa, velho Mano Os caras já mandam na lata Os caras são talaricos demais, cara Meu Deus Meu Deus do céu Oi, periquito Beleza? Minas Gerais Tem um periquito aí Que o cara tem um dinheiro, hein? Ai, ai Ué, eu vou pra onde aqui? Que eu não... Meu Deus Tô mais perdido Que ameduí na boca De banguela aqui É por aqui, né? Ai, ai É um evento de rally, né? Pelo menos o carro aqui Ele é rápido Pelo menos o carro tá rápido aqui Não tá lento Então, agora Então, nós tá na semana do cyberpunk, né? Semana do cyberpunk Agora eu respondo aí, viu? Pera aí O carro tem que errar Porque é bom de manobra Bora Cara, aquele Jeep DD lá Ele é um carro interessante, mano Pelo menos tem uns carros interessantes Pra pegar, né? Jeep DD A Mercedes A Mercedes A Mercedes É, legal Concluímos aqui o evento Com vocês É o... É a Mercedes, né? A MG Hammer É ela mesmo Top! É, a gente já concluiu tudo aqui, né? Vamos fazer o Forza Tom Pra gente ganhar alguns pontos, né? Do Forza Tom Bom que a gente ganha pontos Pros próximos eventos Não tá difícil, não É um super carro retrô, né? Vamos procurar um super carro retrô ali Não precisa ser esse Porsche Entra aqui na garagem Aperta Y Deixa eu ver Super... Super carros retrôs Deixa eu ver se eu tenho algum Uh! Ah, não! Ford GT 2005 Caraca, tem outros carros, cara Olha só Ah, não! Uh! Tem um S2 aqui Ah, não! Mercedes CLK GTR Vou com esse carro aqui Adquiri pilote, né? Acho que é isso, né? Adquiri pilote Será que já completou? Ah, sim! Beleza! A gente pode fazer com ele Agora O que que é? Vencer três eventos Das séries de corridas de estrada Beleza! É só Se quiser, né? Aperta o RB aí Clica aqui Coloca aqui, ó Corridas de estrada Volta Aí vai ter todas aqui Séries de corridas de estrada Essa pista aqui É bem pequena, ó Vou fazer essa aqui, ó Que é no festival Ela é bem pequena É só fazer ela três vezes Vamos lá Já entra aqui Solo Eu acho que eu posso até personalizar, né, gente? Criar um projeto aqui, ó Vou criar Vamos ver se vai dar certo Criar um projeto Aqui Super carros retrô, né? Já cria com esse aqui Eu vou colocar aqui, ó Colocar uma volta, mano Colocar uma volta aqui Vou confirmar Criar Sim Pronto Bora ver se vai dar É... Eu vou colocar nível de dificuldade Que o mais fácil Pra mim Conseguir completar Essa primeira volta aqui, né? Que é uma volta só Sem... É... Ter problema De não dar certo A corrida, né? Vamos lá São três eventos, né? Esse carro é tão bom De manobra Que é... Chega a ser até É bizarro Nossa, é muito bom Beleza S2 Essa corrida aqui é bem rápida 32 segundos Ah, deu certo, gente Deu certo As três corridas lá Ganho três estrelas Em radar de velocidade Em Roman Bora, bora, gente Obrigado, meu querido Ah, esses carros Na contramão Pra me atrapalhar aqui Tonagem compartilhada Gente, agora vai, hein? 367 Acho que deu certo Concluído ali Deixa eu ver aqui Agora o que temos que fazer Ah, eu tenho que andar 15 milhas Com esse carro Meu Deus, gente Beleza 24 quilômetros Tenho que andar com ele Ah, eu vou marcar no mapa Que eu tô nesse ponto aqui Então eu vou Vim pra esse ponto aqui, ó Aí vamos ver Quantos quilômetros vai ser Eu vou ficar andando aqui Até bater Essa quilometragem Depois de percorrer Os 400 metros Ó lá, avisou Show de bola Concluímos aqui O evento, hein? Ó, já temos o número um Aqui de 80% Show de bola, cara E é esse evento Que foi muito fácil Esse aqui Não tem nem como Esse carro Acho que ele é bom, hein? Principalmente pra vender Show de bola Galera, completamos aqui Top, velho Top, top Easy Não vou fazer esse aqui De online Não quero esse carro, velho Pois é que esse carro aí É bom pra vender Esse carro aqui também Não quero, não vale Show de bola Terminamos o evento sazonal Tchau 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 Tchau